Bom dia Mauro, bom dia também a todos que nos acompanham. Respondendo a pergunta enviada pelo Décio Rosário sobre a chuva em Padre Carvalho no estado mineiro, lembrando que a gente ainda segue na atuação das ACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul e para a região não vai ser muito diferente. Então ao longo dessas últimas semanas do mês de novembro e pelo menos até a primeira semana de dezembro a chuva ainda segue acontecendo de forma significativa na região com cerca de 31 dias com chuva mais significativa e bons acumulados totalizando até 426 milímetros nesse período. No decorrer do fim do mês de dezembro a gente tem a janela de tempo mais seco e firme entre os dias 25 e pelo menos até o dia 30 do 12 com uma chuva mais irregular e pontual sem grandes alertas para a região. Entre os dias 4 e 9 do mês de janeiro aí sim teremos um bom período ainda de tempo firme, mas a partir do dia 14 a chuva retorna de forma mais significativa totalizando nesse período 16 dias com chuva mais regular. Respondendo a próxima pergunta enviada sobre São Paulo pelo Douglas Ribeiro da Fazenda Ribeiro sobre a previsão do tempo para Novo Horizonte. O estado de São Paulo segue em uma situação um pouco mais tranquila. Então nesse fim de mês de novembro a gente ainda tem chuva de forma bem irregular e mal distribuída totalizando apenas 16 dias com chuva de forma um pouco mais significativa. Entre os dias 7 e 12 do mês de dezembro aí sim teremos um bom período de tempo firme e ainda seco na região. A partir do fim do mês de dezembro e também começo do mês de janeiro aí sim a chuva retorna de forma um pouquinho mais mais regular mas ainda com baixos acumulados para a região de Novo Horizonte.